1.0 me empurrando, olha Deixa ele passar Ah, mulher Salve, rapaziada Tamo aqui mais um dia Começando aquele vídeo Vamos dar uma esticada Como é que vocês vão aí? Tudo tranquilo de boa? Vamos dar uma esticada de boiagem Para dar e ver o que faz a rola, fechou? Tem que pagar umas contas ali Quem não é inscrito, leva-se Na verdade? Já deixa aquele joinha e tamo junto 1.0 me empurrando, olha Deixa ele passar Ah, mulher Ah, mulher Ah, mulher Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.